Olá, eu sou a Sara Martins e no âmbito da disciplina de estudos de música popular, lecionada pelo professor Pedro Rojo, apresento o PopCast. Este podcast serve de reflexão ao visionamento do documentário intitulado Quincy Jones, uma produção de Paula Dupré-Pesman. Com o lançamento a cargo da plataforma Netflix a 21 de setembro de 2018, a realizadora foi premiada no ano seguinte com o Grammy de Melhor Filme Musical. Contudo, Paula Pesman não se dedica apenas à sétima arte, dando o seu contributo humanístico através da fundação de Dare with Care, uma organização sem fins lucrativos de apoio a famílias com crianças doentes. Passando agora ao foco deste podcast, o documentário retrata a vida do produtor e músico Quincy Jones, traçando o perfil deste ícone da música e cultura afro-americana. Com acesso a gravações da sua vida privada e de histórias da sua carreira incomparável, ficamos sensibilizados com as suas dificuldades, ainda que ultrapassadas, e incentivados pela sua determinação e filosofia de espírito. Tentarei ser breve no resumo deste documentário para suscitar o interesse de quem me ouve, aproveitando também para o recomendar fortemente. Na minha humilde opinião, senti que um dos aspectos mais cativantes foi a capacidade de resistência à vida que Quincy nos retrata em primeira pessoa, categorizando assim este documentário como autobiográfico. Sou apreciadora de histórias verídicas e este documentário superou as minhas expectativas. Supunha uma produção mais direcionada à sua carreira profissional, no entanto, a conjugação de fragmentos mais intimistas trouxe uma aproximação à realidade de um verdadeiro ser humano, algo que muitos tendem a menosprezar. Assim sendo e sem mais rodeios, o documentário começa em casa de Quincy Jones, mostrando-nos a sua coleção de produções e prémios ao longo de mais de 70 anos na indústria. Conta com mais de 2.900 canções gravadas, mais de 300 álbuns gravados, 51 partituras para cinema e televisão, mais de 1.000 músicas originais, 27 prémios Grammy das 79 nomeações e é um dos 18 premiados com Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Para além de todos estes gigantescos números, produziu com Michael Jackson Thriller, o álbum com mais vendas e We Are The World, o single mais vendido de sempre. Seguidamente, são apresentadas várias fotografias familiares enquanto se regressa ao passado. Quincy nasceu a 14 de março de 1933 em Chicago. A vida demonstrou ser cruel e com apenas 7 anos assistiu aos ataques psicóticos da mãe que a direcionaram para um hospício, ficando apenas com o seu irmão e a sua avó. A pobreza originou a fome que passava dia após dia. Revela que até aos 11 anos queria ser gangster porque era a única realidade que conhecia. E as marcas desta vivência permanecem encravadas no corpo e na alma até aos dias de hoje. Em 1940, foi para Washington com o pai e o irmão. Conta que nesta época, os negros não faziam parte da história e que nem eles próprios sabiam que queriam ser, pois não existia nenhum exemplo a seguir. Confidencia que numa noite, ao estar instalado nos estaleiros da marinha, invadiu o arsenal e encontrou um velho piano vertical. Diz que a partir desse momento, soube que a música faria parte da sua vida para sempre. Aprendeu a tocar percussão, trombone, sousaphone, trompa, mas decidiu que queria aprender a tocar trompete. Recorda que com apenas 14 anos, já trabalhava num bar a tocar com a banda e que costumava improvisar e tocar bebop a noite toda. Acabou por conhecer Ray Charles, o homem de quem todos falavam e que se viria a tornar num irmão de coração. Aos 18 anos, Quincy foi convidado por Lionel Hampton para se juntar à banda, percebendo logo este, desde cedo, o talento do jovem músico. Viveu muitas experiências, desde 70 noites seguidas de atuações, a oportunidade de viajar pelo mundo, Paris, Turquia, Paquistão, entre muitos outros, assumindo sempre a missão de absorver o estilo de vida das pessoas do país. Quando regressou a Nova York, decidiu seguir o seu sonho de compor e fazer arranjos musicais. A música bebop estava em ascensão nos anos 50 e Quincy queria aproximar-se. Conheceu a cantora Dina Washington, que lhe pediu a composição do seu disco, mas a editora Mercury Records negou. No entanto, o disco foi o sucesso e o trabalho foi aumentando progressivamente. Embora vivesse com estabilidade, Quincy procurava-se sempre novas aprendizagens. Queria compor tipos de música diferentes para além do jazz e mudou-se para Paris em 1957, onde estudou com Nadia Boulanger, a composição da música clássica. Volta para Nova York quatro anos depois, tornando-se o primeiro afro-americano vice-presidente de uma editora. O reverso da medalha aconteceu e trabalhou como gerente na Mercury Records. Enquanto trabalhava, recebeu um telefonema de Frank Sinatra, que o convidou para fazer os arranjos musicais no seu novo disco. No auge da carreira de Sinatra, era Quincy quem orientava a sua orquestra. Em 1966, embarcou em mais uma aventura, a de compor para filmes em Los Angeles. É nesta nova dimensão que, ao musicar para o filme mágico e inesquecível, conhece Michael Jackson. Por ver a capacidade deste jovem a absorver músicas, danças e textos para a gravação, Quincy decide, pela primeira vez, desenvolver a função de produtor. A ele se deve à ascensão do apelidado Rei do Pop. Em 1983, contorna o estabelecido e produz Thriller, o single que originou o primeiro videoclipe com 14 minutos. Dedica-se à produção do seu primeiro filme, intitulado A Cor Púrpura, em 1986. E após tudo isto, começou a sentir o desgaste físico e psicológico. Percebeu que, desde a sua infância até àquele momento, esteve sempre a correr, numa tentativa de preencher o vazio da sua alma. Por pensar que ficar no mesmo lugar seria morrer, levou três anos para reavaliar como queria viver o resto da sua vida. Na década de 1990, volta a desenvolver mais projetos, desta vez relacionados com a nova geração entusiasta pelo hip-hop. Refere que a razão pela qual se apaixonou por este estilo musical foi a recordação pelo bebop, vendo assim uma afinidade entre estes dois universos, porque atravessam a mesma filosofia, ou seja, de tomar consciência através da música. Quincy deixa a sua assinatura no mundo ao criar a Quest Broadcasting Company, um dos maiores grupos de radiodifusão de minorias na indústria, que originou em 2017 a criação da Quest TV, um serviço televisivo com jazz e música eclética relacionada. Quero salientar toda a vitalidade de Quincy, mesmo após os vários períodos de hospitalização mais recentes. Transporta consigo uma herança inigualável por ter trabalhado com grandes artistas, como Hela Fitzgerald, Sarah Vaughan, Miles Davis, Dizzy G. Laspi e Ray Charles, mas também por transmitir todos os seus conhecimentos aos atuais músicos que o acompanham. Destaque-se o trabalho notável desenvolvido por este ser musical, que pelo seu passado e presente, acredito que permaneça como inspiração. Numa perspectiva para os estudos de música popular, penso que este documentário se revela bastante interessante por abordar as variadas épocas também retratadas nas aulas, assim como o nome de artistas que revolucionaram o mundo da música. Para terminar, deixo um mote de reflexão, sugerido por Quincy Jones, e que se refere ao facto de apenas existirem 12 notas musicais. Como é que é possível existir uma vasta coleção musical por tantos compositores durante séculos e séculos, sempre em redor das mesmas 12 notas? Curioso? Talvez. É isto que designa a nossa arte, a arte musical. Muito obrigada.